LALALALALA LALALALA LALALALA Seus olhos lhe quadr là LALALALALALA LALALALA 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 LALALALALA LALALALA LALALALA LALALLA LALALALA Mas que indo? Não ouviu a música? É a terra do açu O meu nome é Baronesa Zenorabé O meu nome E hoje é o seu dia de sorte. Você pode comer todos você quiser. Rapaz. Eu tô indo.